Não sei se todos concordam de falar comigo, que é um prazer para todos vocês, mas para a maioria, eu acho que sim. Intensidade. Intensidade no futebol é uma palavra importantíssima hoje. Eu faço parte de um grupo, eu estou muito orgulhoso, eu sou muito feliz de ter voltado, de o Inter ter me aberto as portas novamente do clube. Era uma possibilidade que, quando saiu ano passado, eu pensava, mas não era uma realidade. E em conversas com a diretoria, com o presidente, a gente conseguiu, hoje estamos aqui, felizes, eu estou muito feliz de voltar para a minha casa. Mas eu tenho que me adaptar a essa intensidade. Uma intensidade que a gente já viu nos primeiros treinos, com Medina, com o Cacique. Obviamente que a idade é importante, quando se fala em intensidade, quando se fala em força, quando se fala em parte física. Mas vocês vão saber melhor do que eu, e ficou muito claro nos quase 13 anos que joguei no Inter, que nunca faltei, nunca faltei ao meu trabalho. Eu tenho deveres e obrigações aqui no clube, como todos têm dentro do grupo. E esse ano não vai ser diferente. Se o treinador pedir intensidade, certamente um jogador com 20 anos vai ter mais do que eu. Mas eu não vou ficar muito atrás. Eu vou correr junto com ele para... Que essa é uma meta, né? Esse é um objetivo meu nesses últimos anos, porque a gente não pode correr contra o tempo. É impossível correr contra o tempo, e hoje com quase 41, trabalha, eu trabalho a par do grupo, mas eu tenho que saber as minhas limitações para poder estar sempre. E esse vai ser o objetivo.